Mais uma opção de serviço, depois de 15 dias suspensos, os atendimentos ambulatoriais do Hospital Lauro Vanderlei voltaram a funcionar hoje, né? Everton Corrêa, explica com a gente aqui na tela. Bora lá, bora lá, bora lá. Quem representa essa gerência é o doutor José Martílio, que está aqui ao nosso lado. Bom dia para o senhor. Como é que vocês pensaram nesse momento? Quais são as mudanças para poder voltar a atender esses pacientes depois dessas duas pausas de atendimento por conta da Covid? Bom dia a todos. Nós retomamos hoje o grupo completo de ambulatórios. A semana passada já retornamos parcialmente e essa semana retornamos com todos os ambulatórios do Hospital Universitário. Esses ambulatórios, eles retomam o atendimento em um grupo ainda reduzido de pacientes. Não estamos atendendo a plena capacidade das consultas, porque o intervalo entre as consultas fica maior. Esses pacientes, eles não entram em grupo, isso já era uma coisa feita desde o início da pandemia. Eles entram em grupos menores, no horário, por exemplo, das 7h às 9h, evitando ficar um grupo grande de pacientes. Ficam no máximo 4 pacientes na sala de espera. E os demais pacientes ficam aguardando aqui fora do hospital, onde tem um todo para proteger tanto do sol quanto de eventual chuva. Essa decisão acontece por quê? Existem cirurgias que dependem desses atendimentos ou pós-operatórios que precisam desses atendimentos também? O ambulatório, ele é um ambulatório de alta complexidade, é um ambulatório que atende, é um ambulatório terciário, como nós chamamos, da rede de saúde aqui da cidade de uma pessoa. É aqui que estão as principais especialidades que você não encontra em outros locais. Você pode até ter médicos da mesma especialidade atendendo em outras áreas, mas geralmente o perfil de complexidade dos pacientes aqui é muito maior. Então, tirar essa assistência à população, apesar de toda a nossa preocupação com a pandemia, é também fragilizar a assistência à saúde. Lembrar que o Covid mata, mas as outras doenças também matam. E se nós não cuidarmos desses pacientes, eles vão descompensar, vão precisar procurar o hospital e vão dificultar ainda mais a assistência à saúde. Então, o retorno do ambulatório é, na verdade, a necessidade de garantir a quem não tem Covid a qualidade de assistência das doenças crônicas. O que é que nós não voltamos ainda? As cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva é aquela cirurgia que você pode aguardar, por não ser urgência, e onde a probabilidade da doença avançar, apesar dela incomodar o paciente, a probabilidade da doença avançar é muito baixa. Um exemplo, hérnias. Uma hérnia, a princípio, você pode, na quase totalidade dos casos, aguardar o tempo. Já uma cirurgia que, embora eletiva, tem o risco de comprometer a saúde do paciente, cirurgias como câncer, por exemplo, uma cirurgia oncológica, essas estão ocorrendo normalmente. Apenas as cirurgias eletivas, que a gente chama de não essenciais. Essas encontram temporariamente suspensas, seguindo a recomendação do governo do estado, secretário municipal, Ministério da Saúde. Ó, voltando com a gente, com essa informação, né, desse serviço, como disse ali o doutor, não é só de Covid que morre, né, outras doenças também existem, e a gente tem que tratar agora, pra que depois eles não precisem de um leite de UTI que tá sendo ocupado pela Covid. Chega pra cá aqui, ó.